Canal Brega Exclusivo É o CH da C.O. Mana do Recife, daquele pique Qual o problema de cor, eu tô chegando Madricinha mercenária que gosta de safadeza Brota no setor pra jogar com os fachadetas Fumando na blanche ela ficou alucinada Faz várias posições, que bichinha desgraçada Faz seu desgraçado, fode, fode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Faz seu desgraçado, fode, 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 fode Faz seu desgraçado, fode, 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 fode Fode, 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 fode Vai ser o desgraçado, fode, 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 meu sucetá Vai ser o desgraçado, fode, 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 fode Favela no pinto, respeita a porra Vai ser o desgraçado, vai ser o desgraçado, cê, dlee, fode, 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 fode Patricinha mercenária que gosta de safadeza Brota no ceturpe, vai jogar com os faixas preta Fumando na blanche, ela ficou alucinada Faz várias posições, que bichinha desgraçada Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai ser o desgraçado, fode, fode, minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Fode, fode, minha buceta, fode, fode, minha buceta Vai ser o desgraçado, fode, 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 minha buceta